Notícia complicada, porque um jovem de 16 anos morreu dentro de casa depois de levar um tiro disparado por um amigo durante uma brincadeira conhecida como roleta russa. Gente, o Gustavo estava no quarto fumando narguilé com o Rian, de 19 anos. O Rian colocou uma única bala no revólver e apontou para Gustavo e apertou o gatilho uma, duas, três vezes. Na terceira vez, o Gustavo levou um tiro na cabeça. O Rian chegou a levar o jovem para o hospital, mas fugiu em seguida. Agora a família pede ajuda para encontrar o amigo que atirou no Gustavo. Vamos ver essa reportagem de um acidente, de uma brincadeira que, é claro, não tinha como terminar bem. Este jovem que se exibe nessas imagens com arma na mão enquanto fuma narguilé é Rian Eduardo Gomes Lima, de 19 anos. O vídeo foi publicado momentos antes de Rian propor o desafio conhecido como roleta russa a um de seus melhores amigos, Gustavo de Oliveira Barbosa, de 16 anos. O jogo custou a vida de Gustavo. Está sendo difícil, porque ele não era somente meu filho. Ele era meu companheiro, ele era metade de mim, ele era minha vida. Dona Silvânia não esquece a última conversa que teve com o filho pouco antes de ouvir o tiro. Eu tinha chegado no quarto, estava ele, a Jennifer e o Rian. Aí eu cheguei e pedi para ele tirar foto do meu currículo, para poder enviar para o meu celular, para mandar para a empresa. Ele virou para mim e falou, mãe, vai dar tudo certo, mãe. A senhora vai arrumar um emprego, a gente vai arrumar uma casa, a gente vai sair daqui. A senhora é minha vida, te ama, me deu um beijo, me deu um abraço e eu virei as costas. Quando eu virei as costas, eu fui falar com a minha filha, olha lá, estou quase com o emprego pronto. Quando eu falei isso, foi pá, aquele tiro. Ao ver o filho ferido, a mãe de Gustavo imaginou que ele tivesse tirado a própria vida. A preocupação da família era socorrer o rapaz imediatamente. Rian ajudou a levar o amigo ao hospital. Nesse momento, eu juro para você que eu nem vi o Rian dentro do quarto. Eu só gritei para minha filha assim, o Gustavo se matou, o Gustavo se matou, e saí correndo pedindo ajuda. Aí quando eu estava lá fora, que eu já vi ele descendo já com o meu filho, as escadas já descendo, ajudou lá. Pediu socorro, depois ele simplesmente sumiu. A verdade veio à tona quando uma garota que também estava no quarto contou tudo. Ela me falou assim, que estava ela sentada na cama, o Rian sentado na cama e o Gustavo no sofá, que tinha um sofá no quarto. Foi na hora que do nada ele pegou a arma e já deu o primeiro. Aí não pegou, ele continuou, deu o segundo. Aí no terceiro o Gustavo falou assim, para, para que o cão atenta, para que o cão atenta, vai atirar, vai atirar. Ele levantou para mais perto e puxou. Gustavo considerava Rian o irmão. Ele pediu para que a mãe deixasse o amigo passar uns dias com a família. É que Rian estava sendo procurado pela polícia. Ele foi lá e pediu para o meu filho, para ele ficar lá em casa, que ele disse que ele não podia ficar na casa dele, que a polícia tinha invadido a casa dele. E a polícia tinha levado o RG dele e estava procurado. Aí ele pediu para o meu filho, para ele ficar uns dias lá. Gustavo falou assim, Gustavo, eu não quero. Mas aí, ô mãe, ele é meu amigo, deixa ele ficar aqui, senão ele vai ser preso, não sei o que. Eu peguei e deixei. Dona Silvânia estava apreensiva por ter dentro de casa alguém procurado pela polícia. Com medo de qualquer hora a polícia invadir. Eu tenho meu menor, tem 10 anos, entendeu? Mas em consideração ao meu filho, eu terminei deixando. A senhora sabia que ele tinha arma? Não. Em momento algum eu sabia que ele tinha arma. Depois de ajudar a socorrer o amigo, Rian ainda voltou ao local do crime para pegar o próprio celular. A família de Gustavo diz que Rian também roubou pertences do amigo. Depois disso, ele desapareceu. Até a mãe de Rian também sumiu. Não foi mais encontrada na casa onde morava. Até agora não há pistas que ajudem a encontrar o suspeito. Simplesmente desapareceu. Ele bloqueou o Facebook dele, bloqueou tudo. Gustavo teve morte cerebral, morreu no dia seguinte ao incidente. E a família decidiu fazer a doação dos órgãos. O corpo do jovem foi enterrado sob muita comoção. Dona Silvânia jamais imaginava que daria abrigo ao rapaz que tiraria a vida de seu filho. Por que que ele fez isso com meu filho? Se meu filho tinha ele como irmão. Por que que ele tirou a metade da minha vida? Por que que ele matou meu filho? Porque ele não é justo. A dor que eu estou sentindo. Eu não desejo para ninguém.